Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as pessoas conectadas conosco hoje para mais um evento do Circuito Iraradigital, onde nós falaremos sobre tendências do mercado de café. E gostaria também de aproveitar e convidá-los a participar e estarem conectados conosco nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, onde nós estamos constantemente atualizando informações sobre o agronegócio e também divulgando os nossos próximos eventos. Bom, no webinar de hoje nós estaremos com cinco participantes e eu vou apresentá-los para vocês agora. Começando pelo nosso consultor de mercado, Carlos Kogo, que é diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio. Muito boa noite, Kogo. Boa noite a todos. Outra pessoa que também vai estar conosco hoje é o Francisco, gerente comercial da filial de Linhares, da Casa do Adubo. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui hoje falando de café com vocês. O prazer é todo nosso. Alexandre, que é gerente comercial da filial da Casa do Adubo de Manhuaçu. Boa noite, Alexandre. Boa noite, boa noite a todos. Uma satisfação muito grande aí. O nosso muito obrigado em nome da Casa do Adubo, como sempre. Obrigada. E por fim, o nosso gerente de marketing regional, Breno. Boa noite, Breno. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui novamente com o Kogo e dessa vez acompanhados aí do Chico, lá da Casa do Adubo de Linhares, o Alexandre. Um prazer imenso recebê-los aqui no nosso webinar da noite. Estar com o apoio da Ximena, no nosso estúdio em Sorocaba. Pois é, Ximena. Hoje temos grandes expectativas aqui sobre o que a gente vai debater relativo a mercado de café, principais tendências, balanço de oferta e demanda, estoques globais estão entre os temas que a gente vai abordar aqui através da fala do Kubo. Tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Aproveitem. Obrigada, Breno. Agora com a palavra para falar sobre mercado global e interno, consultor Carlos Kogo. Boa noite a todos. Satisfação estar com vocês. Agradecendo o convite da IHARA, da Casa do Adubo. Vamos imediato iniciar nesse primeiro bloco a nossa avaliação sobre o mercado internacional de café. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, o que a gente nota para este ano de 2020 e 2021, que o G40 já iniciou no Brasil, é o equilíbrio entre oferta e demanda de café em termos globais. O mercado está equilibrado, depois de passar por um desequilíbrio de excesso de oferta em três temporadas atrás. Ele retoma o seu equilíbrio entre produção e consumo aí na soma das variedades das espécies arábica e conilon. Hoje, o mundo está distribuído dessa forma. Nós temos mais ou menos essa distribuição, 43% do mercado global de conilon, 57% de arábica. Vem se mantendo um pouco estável. recentemente, mais recentemente, nessas últimas duas temporadas, o conilon ocupando mais espaço em termos globais. Na tela, apenas para nós acompanhámos o que vem do mercado este ano, duas safras consecutivas cheias de oferta de conilon. Isso graças a grandes safras do Metinã, que hoje é o maior produtor de conilon no mundo. Já no caso do Arábica, é um pouquinho diferente. Vinha de uma safra anterior, onde o Brasil teve bienalidade negativa, agora com bienalidade positiva. Uma safra, ainda assim, praticamente igual, mas um pouco inferior ao do ano passado. Não há um crescimento de oferta no mercado de Arábica. Por outro lado, nós temos quebra de produção em diversos países produtores de café, na América Central, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Salvador. Esses países sofreram muito com os baixos preços do café nos últimos anos. Principalmente porque tem baixa produtividade, ao contrário do Brasil. Depende muito de mão de obra também familiar. não tiveram esse ganho cambial que o produtor brasileiro teve. Então, com muitos prejuízos, isso acabou afetando tratos culturais, qualidade e produtividade do café, principalmente na América Central e na América do Norte, no caso do México. A relação de estoque-consumo, ou seja, o volume que você tem de estoque em relação à demanda global, ele vem caindo. Ou seja, o mercado ficou justo e, quando eclodiu a pandemia de Covid-19, houve uma certa correria à formação de estoques, à procura de estoques de café no mundo todo, para que as indústrias correfadoras e cafeterias pudessem se abastecer. Já que a sinalização, embora houvesse o indicativo de uma grande safra em volume no Brasil, que de fato vai acontecer, em termos globais, essa relação entre estoque e demanda está bastante justa. Bem, o Brasil hoje, como todo mundo sabe, somando também novamente as duas espécies, aqui a arábica e conilon, o Brasil tem 34% da produção global, há muitos anos líder na produção global de café, seguido em Vietnã. No caso, o Vietnã é um produtor de conilon, hoje também praticamente repetindo o segundo ano consecutivo de uma safra cheia, embora tenha tido alguns problemas de seca no país, acabou resultando em uma safra ainda bastante exuberante e virá a ser colhida agora também nessa temporada 2021. E o terceiro produtor, hoje ainda é o maior produtor de cafés especiais do mundo, que é a Colômbia, é um concorrente direto no Brasil, especificamente no mercado de arábica. O Brasil também é, obviamente, o maior exportador global de café, então ele é um vetor de preço, ele determina a direção dos preços no mercado global, com 26% da oferta, em termos de arábica, 26% mais 10% da Colômbia, um terço da oferta de café arábica ainda está no poder de Brasil e Colômbia. E 20%, quase um quinto da produção de conilon está na mão do Vietnã, o país tem se mostrado bastante arrojado em termos de expansão de produção de café e exportação de café também nos últimos anos. O Brasil com 14% do consumo global, se nós tirarmos a União Europeia, que é um bloco, não é um país, o Brasil é o segundo consumidor do mundo de café hoje. Se nós considerarmos por xícara bebida, o Brasil hoje é o maior consumidor de café do mundo, ultrapassando, inclusive, os Estados Unidos. Então, no conceito de sacas de café, é os Estados Unidos. No conceito de xícaras bebidas ao ano, o Brasil hoje é o maior consumidor global de café. No mercado internacional, o que a gente viu? Praticamente todas as commodities foram afetadas pela pandemia de Covid-19. Você vê aí queda no preço do milho, queda no preço do farelo de soja, no preço do algodão, no preço do açúcar. Houve uma queda nessa barra azulzinha, vocês estão vendo a variação em 2020. Houve uma queda também no preço do café, só que o café já vinha de um ganho de 18,6% das plantações, aqui no caso do Arábica, na Bolsa de Nova Iorque, já vinha de um ganho, então praticamente ficou anulado. Como a gente teve lá no canto, vocês observam um ganho de 43, 44% no dólar, ou seja, a desvalorização do real de 44% ao longo desse ano, isso foi repassado para os preços do café, tanto do Conilon como do Arábica no mercado interno. Então, o comportamento aqui em queda é totalmente diferente, por exemplo. Tomando como base o próprio café arábica, a gente teve um aumento de 9% em reais e 54% nos últimos 12 meses. Praticamente todos os outros produtos também tiveram a mesma condição. O Brasil foi o único dos 30 grandes exportadores globais que teve esse tamanho de desvalorização da sua moeda. Somente perto disso o rente sul-africano e o peso argentino. Então, isso trouxe para o Brasil a capacidade de fazer do câmbio um colchão para o preço das commodities, anulando praticamente a baixa que elas tiveram em termos internacionais e devolvendo isso através do ganho cambial para as exportações agrícolas. Então, exportação, a gente começa o ano, ainda recém começando o novo ano sábado no Brasil, 2021. No mês de abril já houve um movimento positivo em volume a exportação de café total, somando o solúvel, a arábica, comilão, etc. Cresceu 2,5% e no acumulado do ano menos 6%. Normal, o Brasil entrou praticamente com o estoque de passagem muito baixo, exportou muito café no ano passado. Deve bater o novo regra de exportação de café este ano. Então, é normal esse comportamento no começo do ano. Mas, só para fazer um parênteses, o Brasil teve um desempenho simplesmente espetacular nas exportações. Foi o país que teve o maior desempenho de exportação de commodities agrícolas no ano de 2020. Nós tivemos um ano, um mês de abril, com exportação de 10,2 bilhões de doses. O maior volume exportado por um país em commodities agrícolas foi no mês de abril do ano. Então, isso realmente foi uma situação fantástica que mostra como o Brasil está se comportando de maneira diferente em relação aos outros concorrentes, em relação aos efeitos da Covid. Então, o primeiro efeito que se espera, evidentemente, é uma queda de rendimento, uma queda de quilo, vai levar uma recessão global e isso pode gerar em algum momento, primeiro em algum momento, uma retração de demandas de café e depois a gente pode ter uma estagnação ou até mesmo um declínio do consumo. O consumo é esse que vem crescendo a uma taxa média de 1,5% a 2% ao ano. O café, é bom lembrar, é uma daquelas commodities que ela se mostra bastante inelástica em relação à renda, em relação a preço. Por exemplo, como você tem elasticidade em relação, por exemplo, ao preço de uma carne bovina, quando está muito alto, o consumo retrai, você migra para uma carne de frango, isso no café acontece dentro do próprio café. Se você tem uma alta muito forte de preço no café, você migra de um café arado que é por um café panilon. Então, isso acontece dentro do próprio segmento e não fora do segmento. Você não troca um bem pelo outro. Você substitui o mesmo bem por um outro bem paralelo. Ou seja, então, isso é a favor, essa recessão inicial que vai se prolongar para esse primeiro semestre, talvez pelo segundo semestre, adentrar talvez até 2021, ela vai ser bastante a favor do café panilon, porque vai haver uma migração maior para produtos de valor mais barato, blends ou até mesmo marcas de menor valor. Como o panilon, historicamente, tem um preço mais competitivo do Arábia, ele vai ficar beneficiado nessa situação de pandemia e também na situação de pós-pandemia. Então, estamos estimando aí algum problema, mas oportunidades, um destaque para a marca que atua com força no varejo, também para a play do setor de cápsula também, no e-commerce também, mas vai perder espaço no curto, no médio prazo, o segmento de cafés especiais. As oportunidades no pós-pandemia. Asa é o grande futuro do consumo de café. E aqui temos números impressionantes. O chinês, por exemplo, ele consome, em média, 13 xícaras por ano de café, contra 244 na Coreia do Sul, 300 no Japão e 683 no Brasil. O chinês que já foi, que já sacudiu o mercado global de soja, de carne rovina, de carne suína, ele está começando a sacudir o mercado global de café. Você imagina, 13 xícaras por ano. Seria plausível a gente imaginar um chinês partindo para 30 xícaras, 50 xícaras. Se o chinês passar de 13 para 30 ou 50 xícaras de café ao ano, esses 13 xícaras representam emblematicamente tomar uma xícara por mês. imagina o chinês tomando 50 ou 60 xícaras de café por ano. A explosão de consumo de café que nós teremos, com uma grande quantidade, hoje nós temos em torno de 22 mil cafeterias instaladas no território chinês. Então, na China, realmente, hoje está a grande promessa para a demanda global de café. Então, aqui, nesse primeiro bloco, a gente encerra a avaliação global do mercado de café. O segundo bloco é um pouquinho mais extenso, onde vai falar da safra brasileira, dos preços. E eu vou passar, então, a palavra para a Ximena, Neyhara, que vai conversar com vocês nessa nossa webinar. Muito obrigada, Kogo. Eu gostaria de convidar o Breno para fazer as suas considerações sobre o que o Kogo apresentou para nós aqui sobre o mercado interno, mercado global. Por favor, Breno. Zé, Ximena. Obrigado, Kogo, pela essa primeira parte, os dados apresentados nessa primeira parte, muito interessantes. A gente vê o quanto de oportunidade o Brasil tem como principal produtor, como principal exportador, e isso se deve muito ao uso de tecnologia por parte do produtor brasileiro. E, nesse contexto, Ximena, a Ihara tem novos produtos, novas tecnologias para a gente aplicar no campo e ajudar ainda mais o produtor brasileiro a navegar nessa onda de oportunidade que o café vai ter com esse constante crescimento da demanda de café, principalmente no mercado asiático, principalmente na China. Eu convido vocês, Ximena, a falar um pouco dessas ferramentas, dessas tecnologias que a Ihara lançou no mercado de café. Por favor. Obrigada pelas considerações, Breno. E, dentro desse prisma, como a nossa missão é contribuir para o progresso e a competitividade da agricultura brasileira, eu gostaria de apresentar para vocês duas ferramentas do nosso portfólio para auxiliar você, cafeicultor, você consultor, no manejo das suas lavouras. Por favor, a apresentação do Espirit. Bom, pessoal, começando aí com a nossa estrela maior do portfólio café e rara, o nosso produto Espirit. E o que vem a ser o Espirit, né, pessoal? O Espirit é um produto que traz na sua composição uma molécula exclusiva e inédita no Brasil. E não apenas no café, mas em todas as culturas. É um produto que foi registrado no país apenas no ano passado. E, através do Espirit, nós oferecemos um efetivo controle e residual para bicho mineiro, ferrugem e cigarra. Nós temos no Espirit um produto altamente sistêmico para aplicação via solo e todos nós que trabalhamos com café sabemos a importância da sistemicidade de um produto para ser aplicado nessa modalidade. E, além disso, nós trazemos no Espirit uma formulação SC, que facilita o manuseio no campo. E, nesse produto, nós temos simplesmente, pessoal, o melhor fungicida e reconhecido pelo mercado já, o flutriafol, associado à molécula nova, que é o inseticida dinotefuran. Além disso, também, nós não causamos um problema recorrente no café, que é o desequilíbrio de acro, que nós sabemos que alguns produtos no mercado oferecem. Bom, e quando a gente fala de sistemicidade para produto aplicado via solo, o que significa isso em termos de vantagem? Primeiro que um produto mais sistêmico, ele vai acessar mais rápido e mais fácil as raízes do café e vai se translocar mais rapidamente, mais facilmente, via fluxo de massa das raízes para a parte aérea, de forma a fazer uma cobertura uniforme, protegendo e também curando as lesões de bicho mineiro e de ferrugem. Bom, e o espírito, pessoal, nós temos respaldo e registro em bula para esses três alvos, que é o bicho mineiro, a ferrugem e a cigarra do cafeiro. Todos os três na dose de 2 litros por hectare, reforçando que nós também oferecemos uma supressão sobre a cercóspora. Bom, e eu gostaria de apresentar brevemente para vocês alguns resultados que foram gerados por mais de 10 anos de desenvolvimento que nós temos desse produto Spirit, desde pesquisa até desenvolvimento de mercado, em diferentes instituições, em diferentes regiões do Brasil. Eu tenho certeza que se vocês estiverem em algumas regiões que existem pesquisadores, consultores, consultores que trabalham com produtos antes de registro, se vocês conversarem sobre o Spirit, vocês vão obter uma percepção muito positiva sobre esse produto. Vamos começar aqui sobre o controle de bicho mineiro, que esse resultado foi gerado pelo Santinato, numa região de alta pressão, como vocês podem ver aqui, a região de Patos de Minas, onde nós fizemos a avaliação de residual desse produto aos 90 dias e aos 120 dias, comparando com os principais produtos registrados nesse mercado. Bom, e vejam vocês que aqui, aos 90 dias, pessoal, aqui eu só queria reforçar que nós só aplicamos o produto de solo, tá? Nós não fizemos complementações foliares nesse manejo. Não que nós estivéssemos preconizando isso, porque a gente sabe que em regiões de alta pressão de bicho mineiro, é sim necessário que você faça a aplicação de complementação em ceticidas foliares, mas aqui nós tivemos o objetivo de analisar o residual desse produto. Pessoal, então vejam vocês aqui que aos 90 dias, nós apresentamos um residual de controle superiores a todos os nossos principais concorrentes se nós falarmos em termos de inseticida, nós estamos falando aqui de tiametoxan, imidaclopride e também tiametoxan, mais o clorantraliniliprole. Nós apresentamos diferencial superior frente aos três produtos. E aos 120 dias, quando essa população aumentou no campo, nós ainda apresentávamos uma superioridade de controle do espírito frente aos nossos três comparativos aqui. Isso significa que nós temos uma segurança em estar posicionando esse produto, pois o residual que nós oferecemos no campo é de fato diferenciado. Bom, um outro resultado aqui, que nós temos para a ferrugem do cafeiro, reforçando que esse resultado foi gerado por cinco instituições em diferentes regiões do país, com pesquisadores renomados. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos quatro dessas instituições, Epamig, Ufla, Fitoclin, que faz trabalho para o pessoal aí na equipe, no pessoal do Espírito Santo, com o Café Conilon, Procafé, CropTest. E numa média desses cinco trabalhos, nós nos apresentamos superiores aos três principais produtos desse segmento de doença para aplicação via drenche. Aqui nós estamos falando do Tiametoxan mais o Ciproconazol e o Imida mais o Triadimenol e aqui Imida Cloprid mais Flutriafol. E aí vocês percebam que até frente ao mesmo ativo que nós temos no Espírito, que é o Flutriafol, nós nos apresentamos superior justamente devido ao sinergismo que o Dinotefuram mais o Flutriafol apresenta no Espírito. E aqui mais um resultado para o nosso terceiro alvo, que é cigarra do cafeiro. Vejam vocês que esse trabalho foi conduzido pela Procafé durante três safras consecutivas e nós apresentamos um controle superior aos dois principais produtos registrados para esse segmento de mercado, que é o Tiametoxan e o Imida. Isso aqui só reforçando que foram três safras consecutivas onde nós tiramos a média. Aqui, pessoal, gostaria de reforçar para vocês o potencial de vigor que nós oferecemos nesse produto Espírito. Esse trabalho aqui foi conduzido pela Epamig, na região de São Sebastião do Paraíso, dentro da estação experimental deles, onde nós conduzimos durante três safras consecutivas em comparação com os três principais produtos registrados no mercado antes do Espírito, que é o Tiametoxan mais Ciproconazol, Imida mais Triadimenol e o Imida mais o Flutriafol. E vejam vocês que numa visão geral, quando vocês comparam essas plantas das parcelas de cada um desses tratamentos, é muito nítido e gritante, inclusive, a diferença de vigor dessas plantas da parcela do Espírito. Isso aqui, pessoal, é reflexo tanto de controle de bicho mineiro como de ferrugem e também de vigor. E quando a planta está mais vigorosa, ela tem uma alta resistência já, não só pelos ativos, em relação aos patógenos que vão possivelmente atacar essa lavoura. Bom, pessoal, e por fim, eu gostaria de apresentar para vocês o que nós entregamos em termos de produtividade. Bom, tudo que eu falei em termos de controle e vigor, se nós não entregarmos um diferencial de produtividade, eu sei que isso não brilha aos olhos de vocês produtores, consultores, vendedores. E vejam aqui a média de quatro trabalhos, inclusive tem um trabalho do Conilon, até por isso a média está mais alta, mas se aqui é a média desses quatro trabalhos, nós apresentamos uma superioridade em termos de produtividade frente aos nossos três principais concorrentes de mercado aqui. Comparar com a testemunha é até desleal, mas se nós olharmos em relação aos concorrentes, nós temos uma produtividade pelo menos de cinco sacas por hectare. Bom, e por fim, para fechar o posicionamento aqui do produto Spirit, o nosso posicionamento é dois litros por hectare, sendo no período das águas, normalmente entre outubro a dezembro, com as complementações foliares devidas para bicho mineiro, no nosso caso aqui com cartápio danimem e fusão para ferrugem. Bom, agora, antes de fazer o posicionamento da nossa complementação de fungicida foliar fusão, eu gostaria de convidar o nosso consultor Kogo para dar continuidade à segunda apresentação dele. A nossa safra, a forma como a nossa área está se distribuindo e a questão muito importante, que é a questão da produtividade. Uma coisa muito interessante, o Brasil vem mantendo uma estabilidade na sua área cultivada, que está somada as duas espécies, arábica e conilon, e, como vocês estão vendo, o que nós podemos verificar é uma área completamente estável, até com tendência de uma leve queda. À primeira vista, isso pode até chocar, impactar negativamente. Não, de forma nenhuma, isso não é uma notícia ruim. E isso é um sinal de que o nosso aumento de produção não está vindo do aumento de área, está vindo do aumento de produtividade. Esse é um aspecto extremamente importante para que a gente entenda o processo de formação de preço e de custo. As áreas do país, marcado na cor vermelha, as áreas de arábica, na cor verde, as áreas de conilon, depois as áreas de denominação de origem, ali na folilás, indicação de procedência na cor amarela, você vê que está bem distribuído no Brasil essas áreas, o arábico mais deslocado ao sul do Brasil, e o conilon mais deslocado, tanto para o lado de Rondônia, como para o lado do Espírito Santo. A comportamento das áreas de ambos. Observando a área de arábica, elas se mantêm ativas, aqui pensando em área em produção, não as áreas de formação. A gente praticamente tem uma área flat, totalmente estável, ao redor de 1,5 milhão de hectares. Já no conilon, a gente vê uma perda de área. Também, a princípio, a gente pode ver com preocupação uma área que caiu de 518 mil hectares para 371 mil hectares. Isso também, a meu ver, não traz nenhum tipo de preocupação. É o processo seletivo que o mercado passa. Fica no mercado o produtor profissional, o produtor competente, que tem condições realmente de investir e trabalhar com alta proletividade. Olhando as áreas de arábica e produção, a gente vê na linha verde, a área do estado de Minas Gerais, praticamente estável. Todas as demais áreas de São Paulo, para o Espírito Santo, Bahia, estáveis também. E dos outros que têm menos importância, no caso do Paraná, também basicamente estáveis. Já no caso do conilon, o que a gente observa? A gente teve uma queda grande no Espírito Santo. Nós tínhamos quase liberado, há uma década atrás, 280 mil hectares. Hoje estamos na parte de 250 mil hectares. E a outra grande queda foi o Rondônia, que tinha chegado aos seus 150 mil hectares de área em produção e hoje está liberando os seus 75 mil hectares. As demais áreas mantêm relativamente estáveis. Também não é um bom sintoma. É um sintoma que estão ficando no mercado aqueles produtores efetivamente competentes. Por causa de todos os investimentos feitos no último ano, a gente acabou tendo uma vantagem em relação aos concorrentes, com a média produtividade, média geral, de 30 sacas por hectare, contra os 10 sacas por hectare, como, por exemplo, Colômbia, Honduras e Salvador, por exemplo, com 10 sacas por hectare. E esse é o diferencial, o Brasil de custos de produção, que é menos atrelado ao dólar. E esse é o grande ganho que ele tem de mercado interno e de comércio global. Média geral de produtividade. Neste ano de safra de bienalidade positiva, ou carga alta no Arábica, e de estabilidade de uma boa safra de Corilão, a gente teve uma média de 32,9 sacas por hectare de média geral. Então, a segunda melhor média obtida, a gente não tem resultados finais ainda, pode ser que até o final da temporada, a gente tenha uma média até superior a essa que nós estamos vendo aí. A bienalidade do Arábica, marcada aí, nos anos vermelhos, marcada com a bienalidade negativa, no azul positiva, oscilando bastante. Tivemos aqueles problemas climáticos ali entre 2014 e 2016, onde se corrompeu um pouco essa questão da bienalidade, mas depois ela volta a se exercer, ano de carga alta, ano de carga baixa, se oscilando entre um e outro. A produtividade média no Brasil, comparando o Arábica e o Conilon, e aqui sim a gente vê muito mais claramente o comportamento do mercado, ou seja, o que a gente vê? Até mais ou menos 15, 16, onde a gente enfrentou vários problemas climáticos, gestiagem, problemas de pegada de chumbinho, floração, etc. Daí em diante, o que a gente vê? Na linha azul, o Conilon, numa grande escalada de produtividade média, saindo lá dos 20 sacas por hectare e alcançando hoje mais de 45 sacas, mais do que dobrou a média nacional de produtividade. Evidentemente, isso tudo aqui é média, quando a gente fala em média, tem gente que está produzindo muito acima disso e gente que está produzindo dentro da média. O que importa aqui é o crescimento da média. E o Arábica também, de certa forma, com a sua bienalidade, ele mostra uma tendência de alta também. A gente vem partindo lá de uma média também de 20 sacas por hectare e chegando hoje a uma média ao redor dos 32 sacas por hectare. Em ambas espécies, a gente vê um comportamento de alta, mas é iniciatamente claro aqui que o Conilon consegue ter um ganho maior de produtividade nesses últimos anos, principalmente nas últimas 4, 5 temporadas. O Brasil deve colher uma safra próxima de um recorde, um recorde entre as duas espécies, 62 milhões de sacas, para ver na idade positiva do Arábica. A produção de Arábica deve crescer 4%, enquanto a safra de Conilon deve ter uma alta de 7%, mas ela já vinha também de um ano positivo e pode ser superior ao que está estimado atualmente. No caso de Conilon, a produção está estimada em 16 milhões de sacas de 60 quilos, mas ela pode ficar até 2 milhões de sacas acima da estimativa inicial. E tem bom desempenho de safra no Espírito Santo, que é o maior produtor nacional hoje dessa espécie. Também mandou a produção um pouco abaixo do estimado, mas a Bahia também deve registrar o incremento de mais de 30% na produção de robôs. O Brasil como um todo, o recorde, o próximo de um recorde, 62 milhões de sacas. Em 2018, 2019, a gente bateu o recorde de exportação, 41 milhões de sacas. Caiu o ano passado, porque não tinha produto. Esse ano a gente deve recuperar pelo menos 38 milhões de sacas de exportação. E o mercado interno segue em crescimento, segue em expansão. O mercado vai atingir uma demanda de 24 milhões de sacas. Aqui, então, isolando a produção brasileira na cor azul, o arábica, com as suas oscilações de ano de carga alta e carga baixa. Esse ano, chegando, então, a uma estimativa de 46 milhões de sacas. E 16 milhões de sacas com o Conilon. Já vem praticamente do segundo ano de uma safra positiva, de clima favorável, recuperando a produção. E isso, na verdade, acaba sendo um fator de pressão baixista sobre o mercado, não pode-se expresar essa questão da recuperação de produtividade acontecer no Brasil e também acontecer simultaneamente no Vietnã, que é o maior produtor e o maior exportador de Conilon global. Então, é um bom desempenho da safra de Conilon e um bom desempenho da safra de Aracri. Mas, justamente, num ano que o real está extremamente desvalorizado, você consegue compensar uma grande parte da queda de preço em dólar com o ganho do câmbio nos preços. Está oscilando, mais ou menos, se isso é equivalente no Brasil. A parte vermelha é a participação do Conilon, a parte azul é a participação do Arábica. E oscila mais no Arábica e no Conilon, menos, ele vem mantendo a sua fatia de participação. Colheita, como todo mundo estava sabendo, agora a gente vai ouvir um pouquinho depois o pessoal aí da Casa do Adul, mas a gente está, em algumas regiões, chegando a 30%, outras mais adiantadas. O nosso calendário, a média dos últimos três anos no Brasil, tem sido essa aqui, onde o nosso pico é em junho. E aí, sim, o mercado pode sentir um pouquinho o golpe da oferta maior, ele pode sentir um pouquinho mais pressão quando o Brasil começar realmente a ofertar um pouco mais. Nós estamos aí com alguns problemas de mão de obra de colheita em algumas regiões, alguma coisa que ficou atrasada em função do Covid-19, desolgamento dos trabalhadores, manuseio dos capezais. Mas a gente deve seguir isso, seguindo isso, em junho e julho, a gente deve ter, passar por um pouquinho mais de pressão sobre os preços e depois que isso passar, essa pressão sobre os preços, ela deve ceder. Importante, o Brasil não só é um grande produtor, não é só um grande exportador, é, consolidadamente, um grande consumidor de café. Vocês vejam que não tem nenhuma interrupção nessa curva. Nós vemos uma crescente, é muito interessante, na nossa demanda interna de café, como eu falei, falando em xícaras, já é o maior consumidor global e isso acabou acontecendo ao longo desses últimos anos. O consumo global no Brasil, das duas espécies, está estimado 23,88 milhões de sacas, mostrando um crescimento acima da média mundial, que é de 2,8% ao ano nos últimos 20 anos. O consumo de café torrado e moído do ano passado fechou em 683 xícaras brasileiro, 79% do nosso consumo é tipo torrado e moído, café em grãos tem 18% com espaço para crescer, as capas, que já foram uma grande estrela no supermercado, perderam bastante espaço nesses últimos anos. O consumidor começou a querer voltar ao café moído, ao café feito no lar, o café passado na hora, o café de cafeteira mesmo, também de visitar as cafeterias e a capsa, que teve aquele boom lá há 4, 5 anos atrás, ela começou a perder um pouco de espaço, não só no Brasil, mas em termos globais também. E o solúvel também tem espaço para crescer, está estimado em 41 xícaras brasileiro o ano até 2024, mas ele tem hoje 2,5% do mercado. Então aqui falando em quilos habitante ano, o Brasil saltou lá de 2004 de 4,6 kg por habitante ano de consumo de café para 6,7, então são 2 kg a mais por habitante, lembrando que a população também cresceu nesse meio tempo, então nós temos o ganho da população, o ganho vertical e o ganho de consumo per capita também, que é muito importante. E vocês vejam também uma outra coisa interessante, praticamente você até tem uma estabilidade ali entre 2011 e 2015, e depois ali realmente o consumo de café no Brasil ele volta a crescer de uma maneira bastante impressionante. Então a partir de agora eu gostaria de ter Ximena, que passasse a palavra para os nossos convidados aqui também, na casa do Adogo, que eles pudessem dar um depoimento sobre a situação de mercado, tanto do lado do café arábica, nesse momento, quanto do lado do café robusto, e depois a gente retoma para mostrar a tendência dos preços, ok? Perfeito, Colgo, obrigada. Bom, vamos começar, eu gostaria de convidar o Francisco. Francisco, você que vive aí no dia a dia, a realidade do café no Café Conilon, passa para nós a sua percepção de mercado dessa cultura atual aí, por gentileza. Bom, a safra está em andamento, né? Se iniciou aí há uns 15 dias atrás, acredito que esteja aí na faixa de 25% do volume já colhido. Está se mostrando uma safra que vai ser rápida, uma colheita vai ser rápida, vai ser mais curta, e o que foi colhido até agora está mostrando também uma safra inferior em relação ao ano passado. O ano passado teve uma safra cheia, o Conilon, as lavouras produziram muito, estavam renovadas, e, esse ano, as lavouras, principalmente as mais velhas, estão com produtividades menores. O preço está firme, de 60 dias para cá, de março até hoje, o preço saiu de R$310,00 para R$350,00 aproximadamente, e o mercado aqui se mantém firme. Uma parte dos produtores, em outubro do ano passado, quando o café deu uma reagida, saindo de R$280,00, R$270,00 para R$300,00, alguns produtores travaram uma parte da safra, e, bom, mas, no geral, é isso, os produtores também empenhados em fazer uma safra rápida, muitos com medo da mão de obra, adquiriram máquinas de semicolheita, e isso acelerou, está acelerando a colheita. Essa é mais ou menos a situação na região hoje. Obrigada, Francisco. Realmente, nós estamos vivendo uma realidade nunca vista antes, então, nós estamos adaptando essa realidade, a preocupação com a colheita, ela é real e muito atual, tanto no café Conilon, quanto no café Arábica também. Bom, e também agora, eu gostaria de convidar o Alexandre, que vive a realidade do café de montanha, de manhã a sul, para passar para nós a percepção que ele tem de mercado para o café Arábica. por favor, Alexandre. Ok. Bem, aqui, como no Conilon, a gente já deu início à colheita, principalmente nas regiões mais baixas, abaixo de 700 metros de altitude, a colheita já se iniciou, um pouco, de uma forma um pouco mais lenta, devido à demanda de mão de obra nossa, devido ao Covid, estamos tendo algumas dificuldades em algumas regiões aqui, nessa questão da mão de obra. Acredito que a gente esteja abaixo de 5% ainda, mas com boas expectativas. O clima favoreceu demais para a gente, em janeiro e fevereiro, foi bastante churroso na região. Isso favoreceu muito no rendimento, o café está chegando em um terreiro pesado. Isso está motivando muito o produtor que está enxergando o mercado de forma muito positiva. O cenário atual, o nosso mercado físico nas últimas semanas, hoje se traduziu de forma muito positiva, café duro na casa dos R$570,00, café duro riado na casa dos R$539,00 e também o rio surpreendendo safra velha, o mercado chegou a pagar R$415,00 hoje no mercado, e R$395,00 para café novo. Mas as expectativas são boas, o que limita um pouco é a questão da mão de obra, mas acho que a gente vai superar, e o mercado vai ser bastante favorável para a cafeicultura. Obrigada, Alexandre. Bom, pessoal, pelas realidades, pelos dados apresentados, pelas conversas, a gente percebe que as expectativas são muito positivas para o cenário da cafeicultura. Então, o produtor provavelmente deve inovar, deve investir em tecnologia, e também em cuidados da sua lavoura. E para continuar a apresentação, eu gostaria de convidar o consultor Carlos Kogo. Por favor, Kogo. Ok. Então, retomando aqui, nós vamos aproveitando as colocações muito bem oportunas do Francisco, do Alexandre, colaborando com a gente. O que a gente vê aqui é um gráfico do Arábia, em Nova Iorque, ele acumulou, como a gente falou, ao longo de 2020, uma perda de 18,6% em dólares, mas tem um ganho de 17,7% nos últimos 12 meses, praticamente acabou anulando essa perda aí que nós tivemos no ano de 2020, se posicionando em um ponto mais interessante, pelo menos em termos de produtor brasileiro. No caso do Conilon, também robusta, na Bolsa de Londres, a gente tem uma queda mais acentuada, hoje o contrato júri fechou a 1.184 dólares por tonelada, setembro fechou a 1.226, o março de 2021 já fechou a 1.266, e maio de 2021, a 1.286. Então, à frente, a gente tem aí, em torno do futuro, indicando 100 dólares por tonelada a mais para o Conilon, ou para o Robusta, ele está bastante pressionado nesse momento pela pandemia, pela dificuldade de transporte, escoamento da safra, a Fietnã está sofrendo com isso também, está sofrendo esse impacto do escoamento, da colheita, etc., e tal, de todo o escoamento de frete, marítimo, então isso também está se afetando bastante o mercado. mas o viés lá adiante para o médio prazo, o curto e médio prazo é um viés autista também. Uma coisa muito importante de compreender, a gente tem falado bastante em palestra e por aí, pelo Brasil afora, e também nas aulas de pós-graduação, às vezes isso é muito, é um pouco distante para aquelas pessoas que não estão no agronegócio. O Brasil passou a ser um país tão importante, um player tão importante, algumas famosas, que a moeda real passa a ter um peso muito importante na formação dos preços globais. Nós estamos vendo aqui nas linhas azuis, nas barras azuis, a gente vê o câmbio no Brasil, chegando hoje a R$5,75, já chegou a bater próximo de R$6,00, R$5,90. Então, você vê a estocada do câmbio aqui no Brasil e na linha vermelha você cruza o preço do Arábica na Bolsa de Nova Iorque, na ISF, e as futures, que você vê quanto mais sobe o real, mais pressão baixista você tem sobre a cotação do café. E se você tem uma cotação baixista sobre a cotação do Arábica, evidentemente, você também tem uma cotação baixista sobre a cotação do Bonilon. O real, hoje, em três commodities, ele tem uma pressão muito importante do lado baixista, ou seja, quanto mais o real se desvaloriza, mais ele pressiona o preço do algodão, onde ele é o nosso segundo maior exportador do mundo, do açúcar, onde a gente é o maior exportador do mundo, e do café, que é o maior produtor e exportador do mundo. Então, esse é um pouco complicado, que já está começando a acontecer também de maneira bastante intensa na soja. O real se desvaloriza, a soja cai em Chicago. Então, esse é um fenômeno do café, você pode observar isso diariamente, a bolsa, há um aumento do dólar que o café, no Brasil, o café cai na bolsa de Nova York e também, às vezes, cai na bolsa de Londres simultaneamente. Então, esse é um fenômeno bastante interessante que deve ser observado e pode servir também como ferramenta de rede por parte dos produtores. E aqui, o ganho cambial que a gente fala, na linha verde, tudo em dólar para o saco de 60 quilos, um Arábia do Sul de Minas na linha verde e um Conilon no Espírito Santo na linha vermelha. Então, o que a gente vê aqui claramente é que essa baixa das flotações internacionais era transferida para o mercado interno. Então, por um Conilon no Espírito Santo, você teria uma votação em dólar hoje ao redor de 74, 75 dólares a saca e para um Arábia você teria uma votação ao redor da faixa dos 100 dólares a saca. Agora, vejam, então, como é que funciona o efeito do câmbio, coisa que os nossos concorrentes não têm. Isso é muito importante dizer. Vejam no Brasil como funciona a questão cambial. aqui já incorporando o ganho cambial, então, o que a gente vê é um Arábia que sai lá dos 400 reais a saca para 580 reais a saca e um Conilon, como foi bem dito pelo Francisco, que saiu lá da casa dos 250 reais a saca e hoje está firme acima da casa dos 350 reais a saca. Esse é o ganho cambial que só o Brasil está tendo, não só no café, mas em várias comodidades agrícolas nós estamos incorporando o preço, enquanto os nossos concorrentes não conseguem incorporar esse ganho de preço. Esse diferencial de preço entre o Arábica e o Conilon pode flutuar. Normalmente, evidentemente, o Arábica vale mais, como nós estamos vendo no gráfico, fazendo uma linha de corte, o Arábica geralmente flutua bastante, mas ele pode valer entre 50 até 200 reais por saca de 60 quilos acima do Conilon. Em alguns momentos tivemos casos até inéditos ali na transição de 2016, 2017, 2017, 2018, onde o Conilon estava valendo mais do próprio Arábica em função de mercado global estar desabastecido. Agora, essa distância aumentou de novo, o Arábica esticou o spread dele em relação ao Conilon, até porque o Arábica, embora tenha uma oferta elevada, hoje, como eu disse, o Conilon também está vindo de uma oferta elevada, o Brasil vindo de duas safras razoavelmente boas, e o Vietnã é vindo pela segunda safra consecutiva de nível alto de rentabilidade. Aqui, só apenas para deflacionar, para entender a questão do ganho cambial e deflacionando os preços, descontando a inflação de dentro do preço e trazendo todos os preços a nível de hoje, um Arábica, por exemplo, a R$600, R$580, R$600, praticamente, ele só não é melhor que o preço de final de 2014 e não é melhor que o preço de final de 2011. É o terceiro melhor preço da história e, no paralelo, no Conilon, muito similar à situação também, nós temos praticamente um dos três melhores preços da história para o café no Brasil. Então, o horizonte realmente é muito promissor, é um horizonte que nos deixa bastante entusiasmados com todo o agronegócio brasileiro, o café é uma parte brasileira, aliás, diga-se passagem, no desempenho do mês de abril do quadro Mestre, que levou o Brasil a bater o recorde, no maior volume exportado do agronegócio, a comodidade que mais colaborou com isso, depois da soja e das carnes, foi o café. Então, o café voltou a ser brilhante na sua participação na exportação do agronegócio, na sua capacidade de trazer divisas para dentro do país, não só de gerar empregos, mas trazer receita para poder aproveitar realmente essa alta que a gente está tendo aí no câmbio e que está sendo transferida para os nossos produtores do mercado interno. O Brasil vai sair, pessoal, dessa crise de Covid-19, dessa pandemia, ele vai sair com duas coisas muito importantes. Foi o único país que não interrompeu o fluxo de exportação de alimentos. Não houve interrupção. Nós mantivemos um fluxo impressionante, batendo o recorde de exportação de soja, vendendo café, arroz, vendendo milho no mercado global. As commodities todas, praticamente, não houve nenhuma interrupção. Você vê o caso da Rússia, bloqueou as exportações de trigo, a lockdown na Índia, vetou as exportações de carne. A Índia, que é um play importante, hoje, na carne bubalina, de búfalo, junto com carne bovina, causou uma pressão de alta no mercado global. E os Estados Unidos, com vários frigoríficos fechados aí, não tem, mas os supermercados são desabastecidos dentro dos Estados Unidos, que não tem carne para abastecer o supermercado americano. E o Brasil está abastecido nos mercados aqui, abastecendo o resto do planeta, e se sai disso como um fornecedor confiável de alimentos, de café, de qualquer outro produto agrícola no mercado global. Nós vamos sair com um trunfo muito grande, as nossas oportunidades pós-pandemia vão ser excepcionais. Ok? Muito obrigada, Kogo. Diante dessas palavras, nós do agro ficamos bastante lisonjeados, por fazer parte desse negócio, que não querendo ser pretenciosos, mas já sendo, nós do agro que iremos sustentar a economia desse país, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Bom, e para continuar essa apresentação, eu gostaria de finalizar a apresentação com uma das nossas ferramentas para controle da ferrugem, que é o produto fusão. Pessoal, o fusão é a mistura de dois ativos, uma estrobirulina mais o triazol, sendo a metaminostrobina e o tebuconazol, onde nós fundimos no produto fusão. E o que é esse produto, pessoal? Eu gostaria de passar para vocês brevemente as características e vantagens que nós temos do fusão frente a esse mercado de estrobe mix para café, aplicação foliar. Bom, essa primeira característica não é nem uma vantagem, mas é uma característica propriamente dita, é onde nós temos dois ativos, um protetor e um curativo em um produto só. Aí vocês podem pensar, isso aí não é uma vantagem. Realmente, os nossos outros produtos registrados no mercado, nesse segmento, também possuem essas características. Mas então, quais seriam as nossas vantagens frente aos nossos principais concorrentes de mercado? Primeiro ponto é que nós temos no fusão, assim como também falei para o Spirit, nós temos uma molécula inédita, que é a metaminostrobina. Através dessa molécula inédita e todas as vezes que nós oferecemos uma novidade para a planta, a gente sabe que a planta responde de forma muito positiva. além disso, e não apenas por ser inédita, ela é uma estroburulina que tem características que oferece uma proteção superior e efetiva frente à ferrugem. Além disso, nós temos percebido também no campo que o fusão proporciona um efeito verde muito proeminente. E esse efeito verde, pessoal, não é só apenas a planta mais vistosa, a planta mais bonita. Significa que essa planta está produzindo mais clorofila, produzindo menos etileno, e isso vai ter um reflexo numa menor desfolha e, consequentemente, produtividade também. Uma outra questão também, em relação às vantagens do fusão, é que nós temos nesse produto a mistura desses dois ativos, metomino e tebuconazol. E, através desses dois ativos, nós dizemos que nós proporcionamos um sinergismo. O sinergismo é quando nós fazemos a soma, quando um mais um não é apenas dois, pode ser três ou até mais. Aí você pode até estar se perguntando aí, mas tebuconazol para ferrugem? Eu gostaria de tocar nesse ponto justamente para desmistificar uma teoria no campo que o tebuco não funciona para ferrugem. Bom, pessoal, a gente fez diversos testes em diversas instituições com o fusão e nós comprovamos que o fusão é sim efetivo para controle da ferrugem. e eu vou mostrar, eu vou argumentar para vocês e provocar vocês a testarem esse produto no campo. O tebuco, pessoal, foi um dos primeiros triazóis utilizados para controlar a ferrugem no campo. E ao longo dos anos, mais ou menos na década de 80, através de uma percepção corporativa, criou-se esse paradigma que o tebuco não funcionaria tão bem para ferrugem. Isso vem se perdurando ao longo dos anos até que nós fizemos os trabalhos de desenvolvimento e pesquisa do fusão e comprovamos que ele sim é efetivo. O tebuco não saiu por falta de efetividade, ele saiu do mercado por uma estratégia corporativa de empresa. E eu convido vocês a estarem testando na lavoura de vocês que vocês vão comprovar o nível de igualdade ou em alguns momentos até superioridade do fusão frente aos outros produtos desse segmento. Bom, uma outra questão de vantagem do fusão é que o tebuconazol por ter saído desse mercado de ferrugem na década de 80, nós estamos com um ativo menos exposto e menos provável de ter selecionado populações resistentes da Emileia Vastatrix. E por fim, uma das nossas vantagens também no fusão é que o tebuconazol quando nós falamos em certificadoras é um dos poucos triazóis que nós temos hoje que não está nem banido e nem na lista de atenção das certificadoras. E nós sabemos que as fazendas certificadas são cada vez mais realidade dentro da cafeicultura brasileira. E para finalizar aqui, só para reforçar quais são os benefícios de fato do produto fusão. Bom, nós trazemos no fusão controle efetivo contra ferrugem, tanto protetor quanto curativo, nós não temos problemas nas certificadoras e ainda nós oferecemos uma supressão sobre a cercóspora bastante significativa. Áreas que vocês têm ferrugem e cercóspora expressiva, vocês vão ver o potencial desse produto também em relação ao controle da cercóspora. Bom, um único resultado que eu quero trazer para vocês aqui que foi realizado pela pesquisa da IHARA em três diferentes regiões, aqui o Berlândia, Nepomucena e Lavras, para mostrar para vocês o nível de igualdade do fusão frente aos dois principais produtos desse segmento de estrobe mix para aplicação foliar no café, que é o produto que tem a piraclostrobina mais o epoxiconazol e a azoclostrobina mais o ciproconazol. Em todos os experimentos nós nos apresentamos eficiência de controle muito semelhante a esses dois produtos. Bom, aqui é uma foto de um trabalho que foi feito na região de Linhares pelo ATV Marques onde nós vemos aqui claramente o efeito verde desse produto no café conilon. Isso aqui foi uma surpresa inclusive para nós, a gente já sabia desse efeito verde mas não sabia que era tão proeminente assim. Isso aqui foi uma avaliação aos 60 dias após a aplicação do produto fusão e após a aplicação desse produto aqui que é a piraclostrobina mais epoxiconazol. E para finalizar eu deixo aqui o posicionamento nosso para controle da ferrugem e o espírito como eu já apresentei para vocês aplicação via solo no período das águas e nós fazemos a complementação foliar com o produto fusão. Gostaria de reforçar aqui apenas a importância desse momento da primeira pulverização ser preventiva ou no máximo até 3% de incidência e a segunda aplicação com intervalo de 45 dias sempre utilizando a complementação com o Inharal Gold a 0,25% e as doses do fusão variam de 1,2 a 1,5 litros por hectare sendo que em áreas de alta pressão nós recomendamos 1,5. Nós sabemos que a realidade hoje do Parque Cafeiro no Brasil é pelo menos na média 3 aplicações foliares para ferrugem onde nós posicionamos que preferencialmente façam a terceira aplicação com fungicida foliar utilizando um outro produto justamente para nós rotacionarmos ativos e protegermos a nossa molécula ainda mais. Bom pessoal a respeito do fusão era isso que eu tinha para apresentar para vocês eu quero dizer que se vocês tiverem alguma pergunta podem mandar aí para nós que nós vamos estar respondendo agora tá bom? Bom eu vou pegar algumas perguntas aqui pessoal se vocês tiverem fiquem à vontade tem um lugarzinho aí para vocês enviarem para nós A primeira pergunta é para o Kogo Kogo por favor responda para nós aí a pergunta do Alberto que pergunta onde ele pode encontrar a cotação referente ao café robusta? Oi respondendo ao Alberto Ximena no meu caso aqui na consultoria a gente tem a gente tem as as agências de cotações de preço que a gente recebe isso minuto a minuto eu recomendaria até que ele me encaminhasse através de vocês aí um e-mail para mim tentar achar um atalho para ele porque eu tenho isso direto aqui estou ligado direto todas as bolsas online então eu não preciso fazer essa busca diariamente mas é possível fazer é fácil de fazer e eu posso passar os links para ele se não for só que a gente primeiro que eu respondo para ele ok fogo obrigada tem uma outra pergunta que é técnica então eu mesmo vou responder que é do Leonardo Tavares ele pergunta se a recomendação o posicionamento do espírito muda para o café conilon em relação ao arábica não a dose recomendada Leonardo é a mesma dois litros por hectare no período das chuvas que normalmente varia de região para a região mas compreende entre outubro e dezembro mais ou menos tá bom uma outra pergunta aqui é do José Clemente para você Kogo por favor ele pergunta que se a medida que o real se desvaloriza pode deixar o café brasileiro menos competitivo no mercado internacional nesse momento não porque não tem nós não temos nenhum paradigma de algum outro país que teve uma uma desvalorização tão grande de moeda entre países produtores de café seja ele café arábica seja ele café conilon então dentro desse nosso universo de café nós não temos um paradigma disso nós teríamos em outros outros comodos não em café então nesse momento em termos de relação a moeda tanto o Brasil revalorizando o real como desvalorizando o real não tem nenhum país que possam nos ameaçar no curto e no médio prazo não temos isso hoje teríamos a soja por exemplo uma argentina que está desvalorizando o peso em uma escala muito acelerada e assim por diante agora em termos de café realmente nós não temos uma concorrência na questão do caminhão obrigada obrigada mais uma pergunta para você mesmo do Cassiano Vieira pergunta se nós temos condições de preço em valores de reais por saca muito favoráveis para o travamento na visão do produtor quanto seria prudente travar o preço e se há espaço para mais altas nas cotações essa é a pergunta do milhão porque essa pergunta é fatal eu sempre tento escapar dela nunca consigo mas é só uma brincadeira para responder para o nosso querido cliente a pergunta é muito interessante é uma pergunta que a gente está acostumado a responder todo dia a questão de travar a preço é muito simples ela não diz respeito a questão de você estar com o café cotado a 360 380 ou 350 você tem que saber se esse preço você está recebendo de oferta para travar por exemplo a safra 21 22 e 23 se você travar três safras à frente se o preço que você está recebendo de trago de rede para duas ou três safras à frente esse preço reconhecidamente ele cobre com sobra do custo de produção vamos dar um exemplo da vida real hoje um conilon travado a 350 360 reais por exemplo base espírito santo para três safras à frente você consegue manter uma rentabilidade bruta ao redor de 36 a 38% que é uma coisa excepcionalmente boa próximo dos níveis que uma soja consegue hoje no sul do Brasil então não é importante o preço em si é importante se esse preço que está sendo feita a proposta de travamento de rede ele realmente cobre o seu custo e realmente é vantajoso fazer essa fixação a não ser que o sujeito seja aquele cara do sujeito apocalíptico que pensa em derretimento de moeda a moeda não vai ter mais valor vai vender muito valor o segundo ponto é sempre bom que ele faça esse tipo de operação casada com uma outra operação que ele faça sempre isso já protegendo os insumos para aquelas safras que ele está travando o preço isso é importantíssimo ele ficar ele achar que o preço é maravilhoso 360, 380 reais que é um preço excelente por exemplo com o Milon e dizer bem ok eu vou guardar eu vou aplicar no mercado financeiro eu vou gastar aqui ou ali não isso é errado agora se ele realmente pegar esse recurso e jogar para dentro do próprio negócio dele se capitalizando se protegendo fazendo o resto de insumos através de várias operações de barter operações de venda de compra antecipada de insumos tudo isso sim de fato vai proteger ele no futuro e isso sim importa e aí o grande dilema do produtor Gimena eu disse não é válido para café é válido para qualquer comodice é aquela questão ele travou vamos supor a 360 reais para 2020 380 reais para 2021 aí daqui a pouco passa um mês o café vai a 400 reais gente puxa vida perdi dinheiro olha aí essa não pode ser a mentalidade do produtor a gente tem que pensar assim no momento que ele tomou a decisão de travar o preço era um preço excepcional cobria muito bem o custo já dava uma alta rentabilidade e ainda deixava ele capitalizado podia com esse valor com esse preço travar os insumos à frente ficar bastante tranquilo no seu negócio e não ficar lamentando e choromingando porque o preço subiu mais ainda não aí já é muito difícil aí eu comecei a ser um brinco o sujeito não quer mais acertar nem a mosca ele quer acertar a retina do olho da mosca isso é impossível você tem que vender alguma coisa quando ela está na curva de alta não quando ela está na curva de baixa muita gente espera se está a 350 vai a 360 está a 360 vai a 400 quando chega a 400 o sujeito não vende porque pensa chegou a 400 então vai a 420 vou esperar mais um pouco no dia seguinte cai a 380 puxa vida não fiz negócio na hora certa faça um negócio de cabeça fria calculista sem ficar lamentando porque se você fez um bom negócio foi feito um bom negócio e ponto final obrigada Kogo tem uma pergunta aqui que eu gostaria de direcionar para o Francisco por favor Francisco é uma pergunta sobre o café Conilon o João Luiz pergunta se existe uma sinalização de aumento de plantio do café Conilon Bom João Luiz respondendo o que está acontecendo já há uns 3 anos depois da seca que o Conilon sofreu em 2014 15 e 16 isso por uma forma também de diminuir os custos aumentar a produtividade por área é a renovação dos cafés então quando o preço estava baixo chegou a 250 o produtor aproveitou para renovar o café devido ao preço baixo então as lavouras foram renovadas trocando sistema de irrigação material genético adequando espaçamento está havendo adequação de espaçamento mas não expansão em área e sim renovação de áreas tá Obrigada Chico Bom tem uma outra pergunta que chegou aqui do Renato Souza que fala que na apresentação do Spirit foi apresentado que houve um ganho de 5 sacas por hectare no café Conilon em detrimento dos concorrentes ele pergunta se no Arábica também foi notado um aumento desse de produtividade Bom Renato na verdade até me desculpa se eu não fui tão clara mas naquele slide era uma média entre trabalhos realizados em café arábica e trabalhos realizados em café conilon eu até falei que a média estava um pouco alta porque o café conilon puxa essa média um pouco para cima mas o ganho em produtividade ele é tanto para o café conilon quanto para o café arábica principalmente quando você conduz esses trabalhos conduz as aplicações em anos consecutivos porque nós que trabalhamos com café sabemos que tudo que a gente faz numa safra o reflexo é na safra seguinte então quando a gente faz aplicações consecutivas em anos consecutivos de espírito esse ganho em produtividade é muito significativo e em todas as áreas que a gente faz esse manejo nós garantimos um diferencial em produtividade em arábica e também em conilon bom eu tenho uma pergunta que eu acho que seria para o Kogo também que ele fala que é do Fábio Soares que ele pergunta como ele está vendo o mercado de cafeterias no cenário de pós-pandemia esse esse mercado vai sofrer durante esse ano e vai seguir sofrendo a frente esse movimento todo que a gente está monitorando em nível de vareja de comércio de serviços já está sofrendo e vai seguir sofrendo primeiro no momento evidentemente ele sofre com várias formas fechamentos de restaurantes de cafeterias de food service são vários bloqueios que o consumidor encontra então ele acaba levando um aumento de consumo para dentro do lar fica normal agora claro que a retomada de cafeterias de visitas a cafeterias ela vai se dar de um modo muito lento e muito gradual como eu disse toquei no assunto da representação isso é favorável aos blends mais baratos aos cafés mais baratos ao consumo dentro do lar a preparar o produto dentro do lar o que não significa exatamente vai haver queda de consumo agora toda essa questão de visitar uma cafeteria de entrar em uma cafeteria de demandar um produto mais caro com um valor agregado mais alto desenvolve café especial ou redes de cafeterias e isso não tem dúvida que vai levar um bom tempo você tem que ver cada coisa vai ter um tempo de retomada turismo serviços vestuário tudo tem um tempo o alimento sempre claro pode colocar o café junto como alimento evidentemente o alimento sempre ele é o último da fila ele é o primeiro a recuperar é o primeiro onde você vai retomar o consumo para os livros normais agora nesse primeiro momento pós pandemia pode durar cinco seis meses ou até um ano o que a gente vê vai verificar vai ser uma mudança de comportamento vai diminuir as visitas à cafeteria e vai aumentar o consumo dentro do lar ou seja no fim das contas o nível de consumo deve ter pouca alteração Certo Kogo muito obrigada pessoal nós recebemos aqui um grande número de perguntas e devido ao tempo nós vamos conseguir responder a todos online mas fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e nós iremos responder a todos vocês tá bom bom pessoal antes de finalizar nosso webinar gostaria de pedir e convidar a todos os participantes começando pelo consultor Kogo de fazer uma finalização aqui pra nós Kogo por favor bem rápido pessoal só desejando a todos saúde protejam se cuidem se a gente tá indo se Deus quiser pra reta final disso tudo as nossas vidas serão retomadas da normalidade e nós todos temos a felicidade de trabalhar no negócio que em nenhum momento parou é uma coisa impressionante eu até brinco aqui com os meus colegas que eu tô louco termino a pandemia pra me trabalhar um pouco menos eu tava trabalhando 12 horas por dia eu tava trabalhando em torno de 14 horas por dia então espero que isso acabe de uma vez pra eu poder voltar ao normal que é trabalhar 12 horas por dia que é o que o negócio demanda então a gente realmente é feliz nesse ponto o nosso negócio não parou não vai parar e prepare-se quando a gente sair disso tudo aí sim a coisa vai bombar de verdade sorte sucesso saúde pra todos obrigada Kogo por enriquecer nós com tantos conhecimentos aí essa noite bom Francisco por gentileza bom gostaria de deixar mensagem a todos e principalmente aos produtores de café Conilon reforçando a mensagem do Kogo temos que aproveitar essa diferença cambial temos uma ferramenta fantástica que é o barter pra travar os custos com insumo e pensando que a mão de obra é sempre um stratificado no custo da saque é sempre um maior impacto então acho que estamos numa boa oportunidade café 350 reais então com essa pandemia com a situação que nós estamos hoje nós temos que pensar que nós estamos numa situação muito favorável inclusive de investimento na lavoura era isso desejar boa sorte sucesso a todos e muita saúde até a próxima Francisco Alexandre por favor dá uma palavrinha final aí pra nós pessoal já foi colocado pelo Kogo pelo Francisco também a gente vive um momento difícil mas temos certeza que vamos sair na frente como sempre saímos somos brasileiros sempre com esperança e com muita força e o agronegócio não para a gente tem aí algumas oportunidades e devemos aproveitá-las e estamos aí à disposição a casa do adulto sempre à disposição para ajudar vocês junto aí com a parceria com a IHARA pra poder contribuir e seguimos em frente com muita força obrigado Alexandre boa noite e por fim Breno por favor faça suas considerações finais aí pra nós queria agradecer mais uma vez a presença do Kogo aqui mais uma vez juntos com um evento da IHARA digital aí juntos a presença do Francisco do Alexandre representante da Casa do Adul queria mandar um grande abraço pra a Casa do Adul a equipe da Casa do Adul em peso em Venda Nova do Imigrante que se reuniu pra nos assistir essa noite estão todos reunidos lá com a nossa TV salgada um abraço pra vocês todos aí em Venda Nova do Imigrante tá e como recado final Ximeno eu quero deixar o seguinte produtor invista em produtividade vocês viram a curva que o Kogo apresentou de retomada de produtividade forte que o Conilon teve isso muito se dá ao uso de tecnologia né seja com insumos seja com espaçamentos mais produtivos variedades mais produtivas o importante é investir em produtividade o produtor que investe produtividade reduz seus custos e aumenta sua rentabilidade então é esse recado que eu quero deixar pro produtor usem dos nossos parceiros como a Casa do Adubo forte parceiro aí nas regiões da mata no Espírito Santo né pra ter acesso a esses insumos a essas tecnologias tá e como o Kogo falou se mantenham em casa saudáveis cuidando da saúde de vocês da sua família né e muita sorte que a gente vai passar por isso né pra não estamos na reta final aí como o Kogo falou se Deus quiser tá grande abraço e boa noite para todos Obrigada Breno realmente o nosso agro é a âncora da economia do país e isso nos deixa muito lisonjeados né e o cafeicultura né com esse cenário tão positivo né nos dá ainda mais confiança de estar nos empenhando ainda mais nesse segmento desenvolvendo levando maiores ferramentas e inovação para o campo pessoal muito obrigada pela participação de todos vocês pelos conectados que ficaram conosco até agora eu gostaria de falar pra vocês também que nós temos outros eventos do circuito IHARA digital que a começar pela manhã que é sobre o mercado de trigo que será às 19h30 e no dia 21 nós temos um webinar sobre manejo de percevejos na soja às 8h da manhã muito obrigada uma boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto